A Câmara Municipal de Araraquara agradece a presença de todos e se manifesta honrada em prestar uma homenagem em nome da sociedade araraquarense ao senhor Moacir de Freitas com o diploma de honra ao mérito conferido através do decreto legislativo número 967 de autoria do vereador doutor Lapena. Estamos ao vivo no canal 17 da rede da NET, NET Digital, canal 17, TV Câmara Municipal de Araraquara. Estamos também em tempo real com transmissão pela internet através do YouTube e da página da Câmara Municipal de Araraquara. Para a composição da mesa que conduzirá os trabalhos desta noite, vamos receber primeiramente vereador Rodrigo Martins, representando o vereador Elia Chediek, presidente da Câmara Municipal de Araraquara. Vamos receber, representando Marcelo Barbieri, prefeito de Araraquara, Delor Gismano, secretário municipal da administração. Autor da indicação desta homenagem, vamos receber o vereador doutor Lapena. Também a esta mesa, vamos receber o presidente da quinta subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Araraquara, doutor João Milani Veiga. E temos a honra de receber para outorga do diploma de honra ao mérito, o senhor Moacir de Freitas. Para a abertura desta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara, com a palavra, vereador Rodrigo Martins. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declara aberta esta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara, para outorga do diploma de honra ao mérito, ao senhor Moacir de Freitas. Por favor, todos em pé, em atitude de respeito, vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque, estrada à música de Francisco Manuel da Silva. Na sequência, o Hino de Araraquara, letra e melodia da professora Aparecida de Godói Aguiar. O Hino de Araraquara, letra e melodia da professora Aparecida de Honrazi, o Hino de Araraquara, letra e maravilhoso. Ouvirão doi piranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado em tumbante, e o sol da liberdade em raios cúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, mãe, do lar da salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio, vive De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, quadro e do colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, a pátria amada Os filhos desse solo esbordem O argentino, a pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil foram na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, amante, rola, amante, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde e louro desta mâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada, entre outras línguas Do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Do vereador e presidente Da Câmara Municipal de Araraquara Elia Chediek Que saúda o homenageado E lamenta profundamente Não comparecer Devido a compromissos assumidos Anteriormente fora de Araraquara E indica o vereador Rodrigo Martins Para ser o seu representante E presidir esta sessão solene Mensagem também Da vereadora Juliana Damos Saudando o homenageado E também a Câmara Municipal de Araraquara E o vereador doutor La Pena Pela justa e merecida homenagem Também mensagem que recebemos Agora há pouco E vamos lê-la na íntegra Ficamos muito orgulhosos Por essa grande homenagem Ao nosso amado Moacir Toda a família Freitas Sempre primou por manter os valores Que nos foram passados Por nossos pais Manuel de Freitas E Rosa da Conceição Nossos cumprimentos Nossos compromissos Com os habitantes de Araraquara Sempre foram realizados Para suprir as necessidades Desta grande família araraquarense Sentimos muito orgulho De nossa família E a honraria hoje Dedicada a um dos nossos irmãos Nos enche de satisfação E nos dá forças Para continuar nossa missão Que já completa quase 100 anos Parabéns Moacir Estamos muito felizes Com essa honraria E gostaríamos de estar aí Para compartilhar esse momento Tão especial de sua vida Deus o cubra de bênçãos E ilumine seu caminho Para que possa realizar Seus objetivos Com muita sabedoria Papai e mamãe Devem estar comemorando Com muita satisfação Essa honraria Que a Câmara Municipal De Araraquara Lhe concede Receba Nosso grande abraço Família Freitas Torres Augusto Brasília 21 de novembro De 2016 Vamos agora A exibição De um vídeo Com a história De vida Do homenageado Moacir de Freitas Nasceu em 1933 E é natural De Motuca É pai de Moacir Gustavo E Natália E avô de Ana Júlia Foi casado Com Maria Helena Oi pai Tudo bem? Te amo Parabéns Você merece Essa homenagem Que eles prepararam Para você Eu te amo muito E tenho muito orgulho Obrigado por tudo Que você fez por mim Viu? Um beijo Vô Eu te amo Vô Eu te amo Um beijo Carinho Amor Ana Júlia Veio para Araraquara Aos seis anos Com a família Os pais Manuel e Rosa E os irmãos Murilo Luiz Matilde Manuel E Germano Fixaram residência Na rua 7 Onde o primeiro armazém Da família Foi instalado Uma espécie De mini mercado Moacir estudou Na escola Antônio Joaquim De Carvalho Anjoca E fez o científico No Ieba Matriculou-se Na escola De Belas Artes De Araraquara Onde formou-se Professor de desenho O armazém Mudou para a avenida São Paulo Entre as ruas 1 e 2 E em seguida A família Comprou o famoso Bar da avenida São Paulo Esquina com Antônio Prado Onde ficou estabelecida Por mais de 20 anos Trabalhou por 11 anos Na White Martins Emprego que deixou Para se dedicar Ao bar do Freitas Até 1968 Quando na nova rodoviária De Araraquara Surgiu o restaurante Dom Manuel O empreendimento De maior sucesso Da família No qual todos os irmãos E parte dos sobrinhos Trabalharam Até o seu fechamento Em 1997 Foi no Dom Manuel Que surgiu O consagrado Peixe à moda Da casa Que tornou famosa A cozinha Do restaurante A ideia De fazer o peixe Na cumbuca Foi de Moacir A família Também comandou O primeiro restaurante Do Clube Náutico Em 1977 Ingressou na maçonaria Onde desenvolveu Seu maior trabalho social Por meio de sua atuação Na loja maçônica Caridade e Justiça 81 Nela Foi venerável Por suas gestões consecutivas De 1983 A 1985 Em seguida Ocupou a função De delegado De grão mestre Das grandes lojas maçônicas De São Paulo Sendo seu representante Na região por nove anos Sua atuação Foi decisiva Na fundação Das lojas maçônicas De Matão Duas em São Carlos A de Ibitinga E a de Américo Brasiliense Foi também Em sua gestão Como delegado Do grão mestre Que a oportunidade De realizar A primeira semana Maçônica De Araraquara Surgiu Integrando Pela primeira vez Todas as lojas De todas as potências Maçônicas locais Para comemorar O Dia do Maçom Evento que hoje Está na 33ª edição De 1994 A 2000 Pertenceu A Comissão Estadual De Ritualística Da Grande Loja Maçônica De São Paulo Por seu trabalho Na maçonaria Moacir de Freitas Recebeu diversas premiações Entre elas A de Maçom Emérito Prêmio destinado Aos maçons Que atingem 25 anos De serviços Prestados à ordem Além de ser elevado Ao grau máximo Da filosofia maçônica O grau 33 Há por fim Uma última realização De Moacir de Freitas Da qual Ele mesmo Talvez Não tenha se dado conta Mas que foi De importância fundamental Para a cidade De Araraquara Ele foi O principal militante Da causa Dos estudantes Secundaristas Dos anos 90 Tendo auxiliado E na prática Sustentado A manutenção Da União Municipal Dos Estudantes Secundaristas De Araraquara Almeza É que a primeira sede Da Almeza Era em uma sala Vizinha ao restaurante Dom Manuel E não demorou muito Para que os jovens Que integravam Sua diretoria Se aproximassem E fossem adotados Por Moacir Sentindo a importância Da organização Da juventude No passar dos anos A relação de Moacir De Freitas Com o Almeza Chegou ao ponto De pagar aluguéis Da sede As parcelas atrasadas Do primeiro computador Que a entidade Conseguiu comprar Emprestar sua casa Para as reuniões Servir como motorista Levando para todos Os lados da cidade E até da região Vários dos estudantes Em sua perua combi Dar almoço E janta Aos militantes Enfim Atuar como uma espécie De pai da entidade Até que ela pudesse Seguir seu destino Como de fato aconteceu Tudo isso Sem jamais Pedir nada em troca Nem este reconhecimento Que hoje Se torna público E é por todo Esse trabalho Que Moacir De Freitas Merece o título De honra ao mérito Concedido pela Câmara Municipal De Araraquara Primeiramente com a palavra Autor da indicação Desta homenagem Vereador Doutor La Pena Boa noite Presidente da sessão Hoje Vereador Rodrigo Martins Secretário de Administração De Lourdes Mano Representando o prefeito Marcelo Barbieri Nosso irmão Doutor João Milani Veiga Presidente da OAB De Araraquara Moacir de Freitas Meu amigo Meu irmão Que satisfação grande Está hoje nesse dia A todos os presentes Que eu reconheço aqui Muitos amigos Muitos irmãos Familiares Muito contente Com a presença Do nosso irmão Nosso amigo Walter Pierre Que passou por Uma situação delicada Mas já está aí Plenamente restabelecido Bom Moacir Sendo breve O honra ao mérito É pelo conjunto da obra Pelo cidadão Pelo pai de família Pelo comerciante Por tudo que você desenvolveu Na maçonaria Esse título Ele estava guardadinho Lá no meu gabinete E o Rodrigo me procurou E falou Olha Tem uma pessoa E eu acho que eu sou o vereador Que menos deu título Aqui nessa casa Muitos dos títulos A que eu tinha direito Eles ficaram Guardados Foram poucos Que eu indiquei Pessoas que realmente Tinha uma relevância Extrema E você que sempre esteve No nosso gabinete Junto com o Pierre Nos acompanhando Quase que escapa dessa Ainda bem que o Rodrigo Veio falar comigo Falar uma pessoa A hora que falou Não tinha mais como É seu Por esse conjunto de obra Para as pessoas maravilhosas É uma honra muito grande Ter convivido Próximo de você Todos esses anos Nos encontrando Com frequência Então realmente Eu acho que estou encerrando O meu mandato De vereador Que não pretendo ser nunca mais Com chave de ouro Parabéns Na sequência Com a palavra Falando em nome da família O filho Moacir de Freitas Jr Deixa eu me ajeitar aqui Só um pouquinho Estava falando ali Para o vereador La Pena Que eu acho que nunca fiquei Tão nervoso na vida Seguramente nunca fiquei É não Está difícil Vou tentar ver Se eu consigo fazer Sem chorar Para não dar mal o exemplo Não tem Não vou tomar uma cintada Em casa Quando eu chegar Não tem Catarina Vai visitar de novo Hoje Depois de tantas décadas Você não é Mas Bom Boa noite a todos Eu queria Inicialmente agradecer A Câmara Municipal De Araraquara Por ter proporcionado Esse Diploma de Honra Melito ao meu pai Queria fazer esse agradecimento Em nome do vereador Rodrigo Meu grande amigo E também do vereador La Pena Estender esse cumprimento A todos os vereadores Aqui da casa Os quais eu conheço Já há algum tempo Da luta política E dizer que Para a nossa família Para mim Está sendo uma honra Muito grande Estar podendo estar aqui Eu já tinha vindo Em outras sessões da Câmara Mas para fazer uma homenagem Para o meu pai Nunca tinha tido essa oportunidade Não aqui na Câmara Então Está sendo uma emoção Muito grande Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Vereador La Pena E também Meu grande amigo Vereador Rodrigo Que está Fazendo honrar Os votos Que a gente deu Correu atrás Nessas eleições E nas outras Mostrando para todos nós Que a política Ainda tem futuro Tem solução Tem salvação Desde que ela passe E seja feita por homens E mulheres de honra Como esses que a gente tem aqui hoje Então muito obrigado Pela honraria Que vocês estão dando Para a minha família Muito obrigado de coração Também queria agradecer A todos os presentes Os meus tios da maçonaria Que eu estou vendo aqui no fundo A profusão Quero fazer esse agradecimento Em nome do tio Pierre Do tio Oswaldo Zaniolo Que eu não estou vendo Está escondido ali Ah, achei ele ali Que me conhece Há mais tempo Do que eu mesmo Não me conhece Desde neném E que O representador Dessa grande família Das lojas Que eu Tive a oportunidade De ter E meus irmãos Também Que a gente Desde cedo Foi adotado Por todos vocês E é sempre bom Ter família grande Ter uma família grande Com essa qualidade É muito melhor Então muito obrigado Pela presença De todos vocês aqui Também gostaria de agradecer Minha família Que está aqui presente Meus irmãos Minha mãe Meus primos Todos Meu tio Tio Nelito Já fez um tempo Que eu não vi O seu cabelo Está mais branquinho Desculpa falar Assim Não tive como não notar Faz um tempo Que a gente não se vê É uma honra muito grande Também Que vocês estejam aqui Dividindo esse título Com a gente E também Os meus amigos Pelo Nino Mengate Mauro Leandro Marilene Valtinho Denilson Que é da velha guarda Lá da Almeza Meninas da nova guarda Da Almeza Que estão aí Menino também Muito obrigado De vocês estarem todos aqui É uma honra muito grande Para nós E não Eu não sei exatamente O que eu poderia dizer Porque Não dá para a gente falar De quem a gente ama É muito difícil isso Geralmente as palavras Que a gente usa Para fazer isso São palavras muito curtas E muito poderosas Eu poderia passar a noite Aqui listando qualidades Que meu pai Que meu pai poderia ter Para ser homenageado Pelos seus méritos Mérito como pai Mérito como comerciante Mérito para um monte de coisa Mas tem um desses méritos Que é o que eu mais gosto Acho que é o que mais me influenciou Que é o de servir de exemplo Para todos nós De mostrar para todos nós De que a vida vivida Para si Mas também Para os outros Para a coletividade É muito mais bem vivida É muito mais rica É muito mais poderosa Faz muito mais sentido Do que a vida vivida Só para si O vídeo mostrou Bem e com muita objetividade A trajetória de vida Do meu pai Uma trajetória Para os outros No trabalho que ele fez Pela maçonaria Pelo crescimento da ordem Que em Araraquara E também na região Do tanto das pessoas Que a maçonaria ajuda Sem dizer e sem afirmar Sem se mostrar Mas que a gente sabe como é E ele estava lá Pôde fazer parte desse momento Do tanto que ele pôde contribuir Para a luta dos estudantes De Araraquara Mesmo sem ser um estudante Quando eu era Da diretoria da Omesa Meu pai já estudava Há alguns anos E mesmo assim Teve a oportunidade De tutelar O começo da nossa entidade Nesse sentido Era muito difícil Assim como é hoje Você ser dos movimentos sociais Fazer política Enfim E nós tivemos esse apoio Pudemos contar com ele Quando a gente diz apoio É muito mais Do que apareceu no vídeo É apoio em dinheiro É apoio em patrimônio É apoio em carinho É apoio em comida É apoio em prestando Na casa Essa casa Para ser a sede da entidade Enfim É muita coisa É muita coisa E uma geração inteira De jovens de Araraquara Foram influenciados Por esse trabalho Um pouco Ou muito Pela mão Do meu pai Que pôde fazer isso Pessoalmente Atuando nesse sentido Mas também Mas também dando exemplo Para a gente Para mim E para os meus irmãos Principalmente De que é possível E é a melhor vida possível A vida vivida Para fazer crescer A sociedade Para fazer crescer A coletividade Então eu só posso agradecer Não tenho mais nada A fazer aqui Que não seja Te dar um abração Não muito forte Para você nos montar Nem eu Mas agradecer demais Esse título E dizer que Esse é sem dúvida O seu maior mérito De ter sido E ser ainda Um pai exemplo Para todos nós Mas muito obrigado a todos Uma boa noite A Câmara Municipal Agradece também A presença de Mauro Bianco Presidente do PPL Nino Mengate Presidente do PSB Com a palavra agora Presidente da Ordem Dos Advogados do Brasil Subsessão Araraquara Doutor João Milani Veiga Boa noite Em primeiro lugar Quero cumprimentar O presidente da mesa O vereador Rodrigo Na pessoa de quem Eu acompanho os demais Que compõem essa mesa Todos os irmãos Aqui Presentes aqui Os Pela família Freitas Eu cumprimento o Manuel Em nome de todos os demais Apenas eu Estou fazendo uso Da palavra Que Não só como Presidente da UAB Moacir Mas como um grande amigo Irmão Que você é Quero dizer ao nosso Irmão La Pena Que ele foi muito feliz Em conceder esse título A você Essa de honra e mérito Merecidamente Porque o Moacir de Freitas Ele não só Contribuiu muito Com o nosso município Com a cidade de Araraquara Como provavelmente Dito Já através do filme Do filme aqui Pela Maçonaria Até hoje Moacir de Freitas Eu Quando viajo Tenho viajado bastante Muito em São Paulo E às vezes Vou até em outras regiões E muitos perguntam Existe esse restaurante Ainda em Araraquara O São Manuel Aquele peixe Que nós degustávamos Muito Muito bom Então eu disse Infelizmente Hoje não existe mais Mas ele é muito marcante Dentro da nossa Araraquara Foi um período Que fez com que Até Araraquara Ficasse mais conhecida Em razão do São Manuel É por isso que O Moacir de Freitas Merece realmente Esse título De honra e mérito E como o Mação Nem se Nem se diga Eu Moacir Parece que foi O que eu ouvi aí Em 77 Moacir Então E foi delegado Eu aprendi muito Com o Moacir Você Moacir Na minha também Trajetória maçônica Adorei Quando você nos ensinava Você era delegado Distrital Você ia na nossa loja Morada do Sol E nos orientava Em todos os sentidos E inclusive Como delegado Também Que você foi Eu também fui Tem o nosso delegado Regional Hoje O Ovidio Hoje o nosso Distrital O Newton E hoje Eles estão Seguindo Toda A trajetória Que você Deixou Esse legado Como delegado É muito importante Isso E eu aprendi Realmente Você Então a quinta Subseção Parabiliza Você E eu Parabilizo Como irmão E que seja Muito feliz Cada vez mais E merecendo Muito mais Títulos Que você está Tendo de hoje Meu muito obrigado Com a palavra Agora Representando as lojas Maçônicas De Araraquara Oswaldo Romil Zaniolo De Araraquara Essa tribuna, senhor presidente, nos traz muita lembrança, não só nos idos de 70, quando eu aqui estive militando, mas também nos idos da primeira e segunda legislatura do Estado Novo, quando aqui certamente também brilhou o meu pai, integrando o glorioso Partido Social Democrático. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, meus irmãos, meu querido Monsir de Freitas, eu confesso, senhores, que não somente quando do exercício da vereança, mas principalmente como cidadão comum que sou, e nesse caso, exercendo o direito que me é facultado pelo artigo, pelo inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, por diversas vezes, por inúmeras vezes, fui crítico a esta casa por entender que homenagens como esta tiveram a intenção diferente do ato de reconhecer o trabalho e, consequentemente, a vida de uma pessoa em pró de sua comunidade. Todavia, e sempre procurando não cair na generalidade, vejo que este ato presente é autêntico, pois, de fato, se homenageia uma das figuras mais proeminentes desta cidade e, por consequência, uma das famílias mais ilustres da sociedade araraquarense. Não preciso eu lembrar isso, porque os oradores que me antecederam, o vídeo que nos foi apresentado, são provas desta realidade que ora comprovamos. E esta autenticidade, o vigor e a beleza desta homenagem se personifica na pessoa do próprio homenageado. acertou mais uma vez meu caro irmão vereador La Pena ao dirigir o foco para este exemplar cidadão. Moça de Freitas, apesar de tudo que já foi falado, é importante que eu faça a minha parte, porque é de coração, é muito fraterno. Moça de Freitas, na conjuntura social dominante, não é um artista famoso. não é um jogador de seleção, não é um apolo, não é um homem poderoso ou um político que poderá trazer conquistas para a cidade com uma homenagem como esta. Não é um homem orgulhoso cujo ego precisa ser massageado para gerar benefícios. E tampouco é a família Freitas. Isto ocorre porque Moacir de Freitas não precisa nada disso para ser o que é. Uma pessoa de destaque, porque Moacir de Freitas é simplesmente Moacir de Freitas. É um homem que na maior humildade, por exemplo, chega para mim e diz com muita sinceridade, é se eu tivesse tido a companhia do seu pai por mais tempo, as coisas teriam sido diferentes. Engulo o grosso e de público, agradeço, Moacir. Tudo o que Moacir faz na vida é sempre impulsionado com muita paixão. Em nossa ordem, é um estudioso e pesquisador contumaz e por essas qualidades mereceu por muitos anos ser pessoa de absolutamente confiança e o que poucos sabem mereceu a honraria de ser um verdadeiro consultor de vários grão-mestres das grandes lojas do Estado de São Paulo. Em sua vida profissional, impossível mencioná-lo se lembrar o que já foi lembrado aqui, o Dom Manuel, o seu restaurante, nascido do Bar do Freitas, na esquina da Avenida São Paulo com a rua Antônio Prado, imortalizado na estação rodoviária. Estabelecimento esse, conforme os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir e de lembrar, de renome internacional, posso lhes garantir, de renome internacional, principalmente pelo peixe à moda da casa, obra-prima do velho Manuel de Freitas, receita passada de geração em geração. E pensem bem, se hoje a coxinha de Bueno é o símbolo daquela localidade, porque uma vez um festejado escritor de Araraquara, Inácio de Loyola, mencionou em um de seus escritos, o peixe do Freitas, a meu ver, deveria ser a iguaria de Araraquara. Há pouco tempo, três competentes chefes locais, atuando numa elogiável promoção de uma das revistas de Araraquara, três elegeram uma receita que seria a receita de Araraquara. Grande iniciativa, as nossas homenagens aos vencedores e a todos os envolvidos. No entanto, senhores, há mais de três gerações, posso lhes garantir e ter a certeza que os senhores farão coro comigo, milhares de testemunhas, milhares de degustadores, alguns deles grandes nomes da gastronomia nacional, aprovaram e repetidas vezes vinham ao saudoso restaurante Dom Manuel à procura do peixe do velho Freitas. Fica aí a ideia, senhores, e não seria nada aleatório porque a comprovação está aí. A própria história contemporânea comprova por milhares de testemunhas a preferência gastronômica da cidade de Araraquara. Meu caro vereador da pena que, infelizmente, para a tristeza de Araraquara se despede do legislativo. Fica a ideia. Não diga graças a Deus. Diga obrigado, meu Deus, é preferido. Por outro lado, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado triste. por outro lado, já que estamos no seio da mais pura sociedade araraquarese aqui representada, podemos falar que estamos em casa, estamos mesmo, porque estamos no poder de latir, eu falo na tribuna do povo, o poder que representa o povo. Então, diz um elemento do povo, é bom lembrar que a nossa querida Araraquara deve ao restaurante Dom Manuel, deve ao homenageado e deve à família Freitas. Duas administrações municipais passadas lhe foram ingratas, o que culminou com o desaparecimento de mais este orgulho nosso araraquarense. E quando se pensou que o Dom Manuel logicamente acompanharia a transição da velha para a nova rodoviária, ou então quando se imaginou que mesmo com a mudança das características do velho prédio ao restaurante seria garantido um fácil acesso. Coisas da história, coisas da vida humana. Mas deixemos de lado histórias que algum dia talvez eu publique. Hoje é dia de homenagem e eu delas participo com muita emoção e com a pertinência e o orgulho de integrar como uma grande maioria das pessoas aqui presentes uma família centenária de Araraquara por ser testemunha ocular o seu testemunha ocular da vida desse cidadão emocionado meu querido irmão Moacir de Freitas mesmo também não possuindo riqueza e nenhum poder como cidadão participante desta Araraquara desta e da Araraquara Celeste que nós desejamos amamos e que ainda veremos eu me arvoro e lhe render este singelo reconhecimento proclamando aos quatro ventos muito alto e bom tom para que as minhas palavras não fiquem apenas perdidas nos anais desta casa mas que se precipitem pelo éter levando uma mensagem de dedicação de exemplo e do heroísmo do seu heroísmo que faz a sua pessoa Moacir de Freitas Moacir de Freitas Moacir de Freitas obrigado senhoras e senhores representando Marcelo Barbieri o prefeito de Araraquara com a palavra o secretário municipal de administração Delor Gismano boa noite a todos quero dizer que é um prazer estar aqui representando o prefeito Marcelo Barbieri nessa homenagem ao senhor Moacir de Freitas quero cumprimentar a mesa e pedir licença ao presidente Rodriguinho e cumprimentar de uma forma muito especial o doutor La Pena parabéns doutor La Pena La Pena desculpa por essa homenagem ao senhor Moacir essa honra ao mérito são para pessoas que se destacam na sociedade que tem comprometimento com a sociedade e o senhor Moacir e a família dele tem esse comprometimento quero aqui cumprimentar a família do senhor Freitas em nome do meu amigo Moacir trabalhamos juntos né Moacir e hoje é professor junto com o meu irmão lá na federal de Uberlândia manda um abraço para o meu irmão que eu vejo mais você do que ele por favor então quero aqui parabenizar mais uma vez o doutor La Pena em nome de todos os vereadores que assinaram e estão dando essa honra ao mérito ao senhor Freitas então senhor Freitas parabéns é uma justa homenagem como foi dito aqui pelo doutor Zaniolo muito obrigado e que Deus abençoe a todos representando o vereador Elia Chediek presidente da Câmara Municipal de Araraquara com a palavra o presidente desta sessão solene vereador Rodrigo Martins vamos falar daqui do lado desse grande cidadão bom falar boa noite a todos primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui muitos que a gente conhece não puderam estar presentes aqui os amigos principais principalmente da da nossa geração mim e do Moacir de movimento estudantil mas estou feliz por ver a nova que a gente está ajudando a construir vocês meninas e meninos obrigado pela presença a todas as autoridades aqui as pessoas que já foram mencionadas a nossa mesa bom para mim é é bastante interessante o dia que eu fui lá falar com junto com o Moacir a gente foi dar notícia para o nosso amigo seu Moa né de que ele ia ser presenteado com esse título foi um momento de muita emoção para a gente né e eu me emociono muito em falar dele não sei porquê acho que é porque são 21 anos né é convivendo ao lado desse senhor que nunca mediu esforços né nos carregou a vida inteira né não naquela Kombi que está lá dando trabalho até hoje né seu Moa né ela está lá firme e forte não tão forte mas a gente deu muito trabalho para ele né e como o Moacir falou e como a gente citou ali no vídeo ele sempre foi nosso militante número um né às vezes sem saber a gente colocou ele em cada enrascada né em cada situação difícil mas ele com sabedoria sempre é com uma palavra ali com uma atitude com uma ação levando a gente para cima e para baixo com sua Kombi né carregando a gente por aí pela cidade pela região né muitos dos militantes daquela época é usufruíram da estrutura do restaurante o restaurante Dom Manuel o pessoal abusava bastante do seu Moacir que tinha um coração gigante né então a gente só tem a agradecer mesmo por essa pessoa que o seu Moacir é e como né já foi falado aqui nunca mediu esforços para fazer nunca disse não eu não vou né eu me lembro de um uma um caso interessante né eu estava fazendo faculdade meu primeiro segundo ano né de direito e resolvi eu e minha mãe fomos morar numa chácara né para a gente trabalhar e pagar as mensalidades né da faculdade porque a vida estava difícil o seu Moacir o seu Moacir comprava as nossas verduras né para o seu restaurante e algumas vezes de madrugada a gente foi né para atividades fora da cidade aqui aí chegava de madrugada vai o seu Moa buscar a gente levar o Rodrigo lá no fim do mundo onde a gente morava né estrada de terra sem questionar né sem questionar e com toda disposição ali possível então assim seu Moacir acho que toda a parte né da maçonaria eu não convivi com essa parte mas convivi com essa outra né o senhor tem grandes méritos a gente conhece alguns tem um amigo em Ibitinga que conhece o senhor né quando falei que era amigo do seu Moacir nossa o seu Moacir né uma pessoa ilustre em algumas cidades aqui da região então assim para a gente foi algo muito importante né agradecer a presença do Denilson que junto com nós representa a velha guarda não tão velha assim né Denilson que somos jovens ainda né mas a gente como falamos já né a gente usufruiu muito daquela da casa do seu Moacir do seu Moacir né ele sempre nos sustentou e uma coisa interessante né nos últimos dias aí eu me candidatei novamente não fui eleito né por obra do destino acabei caindo aqui né agradeço agradeço a Deus primeiramente né por ter essa oportunidade e ao meu amigo Adilson Vital que me proporcionou estar aqui ele está passando problemas né uma doença séria se afastou e me deu essa oportunidade de passar por aqui por dois meses e meio e no momento em que eu é pensei né poxa até falei pro Moacir no dia que eu tomei posse aqui falei pô cara não vai ter uma coisa que eu não vou conseguir fazer aqui que eu sempre quis eu fui candidato por três vezes né eu sempre quis fazer isso desde o primeiro que era dar um título de honra mérito pro teu pai e numa conversa aqui no plenário doutor Lapena me ofereceu ninguém mandou oferecer se precisar de alguma coisa estamos aí opa né vamos lá é agora então aí eu procurei imediatamente ele de pronto agradeço aí a tua disposição em nos atender e atender essa homenagem ao seu Moacir mas uma coisa interessante que eu ia falar eu até postei lá no meu facebook pô não quero mais saber desse negócio não é pra mim vou parar de militar vou parar de política aí vem o seu Moacir que agora tem facebook né antenado tá sempre lá nas redes sociais garoto não faça isso né pô vai à frente a luta continua aí pra frente você não pode desistir né dando força pra gente é pra não parar então por tudo isso que já disse né e já todas as pessoas disseram aqui a gente agradece né em nome de todo é todos os estudantes e todas as pessoas que tiveram oportunidade de conviver com o senhor é todos que abusaram da sua hospitalidade da sua boa vontade da tua disposição é a gente agradece né né e parabéns por essa homenagem que o senhor recebe hoje obrigado leitura do decreto legislativo número 967 que confere ao senhor Moacir de Freitas o diploma de honra ao mérito esta leitura do decreto será feita pelo vereador doutor la pena câmara municipal de araraquara estado de são paulo decreto legislativo número 967 de 25 de outubro de 2016 iniciativa do vereador doutor la pena lembrando que esse projeto foi votado pelos 18 vereadores o presidente presidente desse legislativo usando a atribuição que lhe é conferida que lhe é conferida pelo artigo 32 do regimento interno e de acordo com o que aprovou o plenário em sessão de 25 de outubro de 2016 promulga o seguinte decreto legislativo fica conferida a honraria diploma de honra ao mérito ao senhor moacir de freitas em cumprimento a este decreto legislativo número 967 será conferido agora ao senhor moacir de freitas o diploma de honra ao mérito a homenagem será entregue pelo presidente desta sessão solene vereador rodrigo martins acompanhado de delor gismano que representa o prefeito de araraquara marcelo barbieri e pelo vereador doutor lapena autor da indicação desta homenagem e também pelo presidente da OAB Araraquara doutor João Milani Veiga aplausos Obrigado. Oferecemos agora a palavra ao homenageado com o diploma de honra ao mérito, Moacir de Freitas, mestre Freitas. Senhoras e senhores, meus irmãos, autoridades presentes, meu boa noite. A história já está contada, então resta para mim agradecer a presença de todos vocês, meus familiares, a molecadinha toda aí presente, e agradecer de fundo do coração. O Rodrigo falou bastante coisa, mas o esforço que eles fizeram entusiasmava a gente a ajudá-los. Aquela vontade de levar Salmeza para frente era tão grande que a gente não podia, não sentia a vontade que a gente tinha, era de resolver para eles em dois minutos. Então, daí essa disposição de auxiliá-los, de levá-los para cá, levá-los para lá, a turminha toda aí. Então, também já disse para os novos integrantes, não pode desistir nunca. Na vida, não se desiste. A vida quer que você continue sempre. Tropeços existem, mas é levantar e continuar. Sempre, nunca, desistir, jamais. Então, esse foi, assim, também o meu lema. E, desde lá do bar, como a gente comentou-se aqui, na época, logo no começo e tal, o Rômulo resolveu trazer os ônibus elétricos. Houve aquelas mudanças todas, reformas, não é? E estava ali Rômulo todo dia, Rômulo, o doutor Antônio Elias, e estava ali, entravam no bar, iam tomar um cafezinho com a gente. E eu sempre fui muito, como vou falar, muito especulativo. E eu queria, se desse oportunidade, eu queria saber. Isso acontecia também, de moleque, nas nossas lojas aqui. Loja Logate, Nazarian, Móveis Castelã. Eu queria saber como é que eram as coisas. Então, eu fui assim a vida toda. Esse espírito de curiosidade foi sempre um impulso. Tudo o que eu queria fazer, mas como que é? Pronto, já estava o negócio ali na cuca. Então, eu quero, resta para mim, agradecer a vocês todos, a presença, as palavras, e os meus irmãos, Ovidio, Rubens, Sebastião, olha quantos aí, Newton, Amanteia, Canhoto, nossa, muitos irmãos, bastante. E meus parentes, que estavam sempre, meus irmãos, por exemplo, são colaboradores, os esteios, tudo o que a gente ia fazer, eles estavam ali apoiando. Na época, nós tínhamos o Dom Manuel, o Clube Náutico, que foram os primeiros anos, nós que gerimos aquilo lá, e era eu que ia lá para lá. Mas, para mim, eu tinha que ter a retaguarda aqui, porque o Dom Manuel aqui não poderia falhar. Então, aqui ficava o Manuel, aqui presente, o Germano, que já é falecido. O Mauro ficou um pouco menos tempo, porque depois foi fazer outra coisa. E a vida sempre foi dessa maneira, visualizar o que se quer e partir para conseguir. Então, eu me sinto muito honrado com esse título, porque essas coisas aconteceram do modo que está acontecendo hoje aqui, como se estivéssemos conversando, trocando umas figurinhas. E fomos fazendo, vamos, precisa fazer aquilo, vamos fazer. Como que é? É assim, vamos lá. E vamos em frente. A mesma coisa também nas nossas coisas, na maçonaria, a disposição sempre foi a mesma. Se é para fazer, vamos procurar fazer, mas fazer bem feito. E até onde a gente conseguiu isso, foi assim que foi a minha vida toda. Eu quero agradecer muito a vocês todos essa homenagem de coração, porque a gente não pode falar que não fica sufocado em algum momento. Há momentos em que falta tudo para a gente se expressar. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E estamos aqui. Se é para ir para a frente, eu estou na linha de frente. Muito obrigado a todos. Obrigado. A Câmara Municipal de Araraquara presta mais uma homenagem agora aos filhos do senhor Moacir de Freitas, o Moacir de Freitas Júnior, o Gustavo de Freitas e também a Natália de Freitas da Costa, com a entrega de flores, que serão recebidas pela filha Natália de Freitas Costa. Por favor, venha aqui à frente. E essas flores serão entregues pela esposa do vereador Rodrigo Martins, a Marilene. E para o encerramento desta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara, com a palavra, vereador Rodrigo Martins. Bom, quero agradecer a presença de todos aqui. Para nós, é um motivo de muito orgulho, muita alegria mesmo, ter conseguido realizar um sonho meu, viu a pena? E uma grande homenagem ao senhor Moacir, que merece muito, como vocês ouviram aí. Então, agradeço a todos, muito obrigado. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara para outorga do diploma de honra ao mérito ao senhor Moacir de Freitas. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado.